Ararurá Mude o corte de cabelo Mude como modelo Vá ao cinema Dê um sorriso Ainda que amarelo Esqueça seu cotovelo Se amargo for já ter sido Troque já este vestido Troque o padrão do tecido Saia do sério Deixe os critérios Siga todos os sentidos Faça fazer sentido A cada milagre Mas sai um milagre Caso de tristeza Vire a mesa Com uma só a sobremesa Com uma somente a cereja Jogue para cima Faça a cena Cante as rimas de um poema Sofra penas, viva penas Sendo só fissura ou loucura Quem sabe casando cura Ninguém sabe o que procura Faça uma novena Reze um terço Caia fora do contexto Inventa seu endereço A cada milagre Mas sai um milagre A cada milagre Mas sai um milagre A cada milagre Mas A cada milagre Mas sai um milagre A cada milagre A cada milagre Mas sai um milagre A cada milagre Mas A cada milagre Mas sai um milagre Mas se apesar de banal Chorar por inevitável Sinta o gosto do sal Do sal, do sal, do sal Sinta o gosto do sal Gota a gota, uma a uma Duas, três, dez, cem mil lagrimas Sinta o milagre A cada mil lagrimas sai Um milagre Um milagre A cada mil A cada mil lagrimas sai Um milagre A cada mil lagrimas A cada mil lagrimas sai Um milagre Um milagre A cada mil lagrimas sai um milagre Um milagre Um milagre A cada mil Um milagre E um milagre Obrigado.